Aproveita esse pôr do sol agora que é maravilhoso né, que coisa maravilhosa, aproveita a colabora Aproveita esse pôr do sol agora que é maravilhoso né, que coisa maravilhosa, aproveita a colabora Aproveita esse pôr do sol agora que é maravilhoso né, que coisa maravilhoso né, que coisa maravilhoso né, que coisa maravilhosa, aproveita a colabora A sua canoa, o seu pensamento apenas chega, apenas parte, já vai canoeiro Seu corpo cansado de grandes viagens, já vai canoeiro Suas moscas desadas do rema-rema, já vai canoeiro Nas suas viagens de plantas amadas, já vai canoeiro O porto de santo e o seu dispensar, eu sou, eu sou, 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 sou canoeiro Canoeiro, canoeiro, pai Eu sou, 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 eu sou Sou, 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 sou canoeiro, canoeiro vai, eu sou, eu sou, 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 sou canoeiro, canoeiro vai, eu sou, eu sou, 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 sou canoeiro, canoeiro vai.